Questão de número 47 Acerca dos princípios e dos poderes da administração pública da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores Uma instituição religiosa que oferece programa educacional de alfabetização para pessoas de baixa renda Pretende a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público Quando isso aparecer, você já sabe que nós estamos falando de uma OSCIP Por meio de um termo de parceria, pronto, surgiu mais uma informação importante A qualificação como OSCIP A gente viu na questão anterior que é concedida para entidades privadas Essas entidades privadas vão receber essa qualificação através de um instrumento jurídico Esse instrumento jurídico nós denominamos de termo de parceria Nós já vimos ainda que se trata, para se atingir esta qualificação, de um ato vinculado O que isso quer dizer? Caso os requisitos previstos na legislação sejam requisitos atendidos Automaticamente, aquela entidade privada sem fins lucrativos Ela passa a ter o direito do enquadramento como OSCIP E, lógico, passará a gozar dos privilégios que esta qualificação traz Assertiva A vedação expressa em lei federal Lei 9.790 Lei 9.790 De 1999 Ao pleito da instituição religiosa A questão 47 Ela é uma questão correta E por que é correta? Porque as instituições religiosas Elas não podem estar enquadradas na condição de OSCIP É uma das vedações Nós temos outras Quem já é organização social Não pode estar enquadrada como OSCIP Dentre outras situações previstas na legislação Tá certo? Vamos para a questão subsequente Questão de número 48 No tocante às organizações da sociedade civil de interesse público E aos consórcios públicos Julgue o item subsequente O instrumento que estabelece o vínculo entre o poder público E as organizações da sociedade civil de interesse público É o termo de parceria Isso está corretíssimo Mas aqui eu gostaria de trazer alguns aspectos marcantes É muito comum O organizador de prova Ele buscar trazer algumas confusões Para com vocês Então não confundir as organizações sociais Que também são entidades privadas E que são qualificadas como organizações sociais Com as organizações da sociedade civil de interesse público Chama a atenção que as duas se enquadram como entidades para estatais O processo de criação dessas entidades A linha de raciocínio é justamente a ideia da desestatização Ou seja, alguns serviços que são sociais Que são relevantes Eles deixaram de ser prestados pela administração pública E passaram a ser tratados por entidades privadas Sem fins lucrativos Que passaram a integrar a linha do chamado terceiro setor Essas organizações sociais são entidades privadas Que também recebem uma qualificação do poder público Só que essa qualificação Ela é feita através de contrato de gestão No caso da OSCIP Não é contrato de gestão O instrumento jurídico hábil É o termo de parceria Então se falou termo de parceria Você já sabe que é OSCIP Se falar contrato de gestão para entidade privada Você já sabe que é OS É organização social Tá certo? Então ele está citando o termo de parceria Então de fato a questão 48 é uma questão correta Beleza? Então Tchau 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 Tchau